Nós estamos de volta com o programa Ação Nacional, essa noite falando um pouco mais sobre educação à distância. Quem participa com a gente e esclarece todas as nossas dúvidas sobre o assunto é a professora Vânia Francisco Vieira, que é especialista e também coordenadora de Núcleo de Educação à Distância. Vânia, a gente estava falando um pouquinho sobre o processo de avaliação, queria falar um pouco sobre a educação à distância no Brasil. A gente pode falar que cresceu? Sem dúvida. A educação à distância no Brasil, ela cresceu muito na década agora, praticamente de 2005 a 2008, é um crescimento muito grande. De 2008, só para a gente ter uma ideia, de 2008 para 2009 ela cresceu mais que o ensino presencial normal. Comum. Então ela cresceu 15% só em um ano, enquanto que o ensino comum cresceu 0,7%. Isso diz no censo do INEP agora de 2009, do MEC. E isso tudo é devido ao número grande de internautas que nós temos no Brasil. Hoje o Brasil é o quinto maior país, o quinto país com maior acesso à internet. E são 80 milhões de usuários. À medida que cresce esse número de usuários na internet e o uso dos recursos de tecnologia e comunicação, cresce também a oferta. A gente tem mais recursos tecnológicos, as instituições estão se preparando para isso, aquela modalidade teleaula e papel que usávamos no início da educação à distância já vem diminuindo e cresce o número do uso de recursos mais voltados para a web. O fato das pessoas estarem trabalhando mais, de repente um, dois, três empregos, os fins de semana, super complicados. Você acha que isso tem alguma coisa a ver também com esse crescimento? Tem, porque na verdade a pessoa quer estudar, hoje passamos por uma mudança radical do perfil do estudante brasileiro, cada vez mais as pessoas procuram se qualificar, mesmo que ela já tenha uma certa formação, ela quer continuar e ela quer se aperfeiçoar cada vez mais e ela vai procurar cursos desse tipo. Outras pessoas que têm interesse em fazer e não tiveram a oportunidade, também vão procurar modalidades de cursos que estão sendo oferecidos e que ela possa fazer no ritmo dela, com a autonomia dela. Então, às vezes ela trabalha em turnos, pessoas que trabalham em horários diferentes e não dá para frequentar o ensino regular. A mulher, por exemplo, ela tem o trabalho dela, tem filhos, marido, super corrido, a mulher moderna e o ensino à distância, nesse caso, vem a calhar. Vem para ajudar, porque ela vai desenvolver no ritmo dela. Tanto é que o número de mulheres, ele ultrapassa até 50% das mulheres que participam de cursos à distância. Custo também facilita? Também facilita, sem dúvida. Então, um dos pontos de vantagem do ensino à distância é a redução de custo. Não que pelo fato de ser um curso com custo mais baixo ele tenha menor qualidade. Não, pelo contrário. Hoje se prima muito pela qualidade, os rigores para regularização, para regulamentação e autorização de cursos à distância. Os critérios são grandes, principalmente por parte do MEC, do Ministério da Educação, mas, nesse sentido, a redução de custos que você tem, obviamente, a pessoa tem para ela própria, em relação a transporte, a material didático, que já está todo incluso no preço do curso. É importante a gente ressaltar. A universidade é obrigada a fornecer todo o material? É, o material vai estar disponível e ela vai estudar da melhor forma. Se ele está disponível na rede, por exemplo, ele vai estudar no próprio... Tem gente que até não gosta muito, né? Ele vai querer imprimir. Aí até vai ter o trabalho, o hábito de impressão. Mas como são textos menores, a gente também não vai indicar, a maioria das pessoas procuram não indicar textos tão extensos, ela vai ler no próprio computador e aquilo tudo ela não vai ter esse custo. Quando que acontecem as aulas presenciais? Porque a gente sabe que a educação funciona dessa forma, mas chega um momento do curso ou do determinado cronograma da aula que nada com a presença. Professor, aluno ou pré-entrega de algum trabalho. Quando ela acontece? Quando que ela é necessária? Bom, quando a gente pensa num curso totalmente à distância, que seria um curso... Quando você entra num curso superior ou num curso de capacitação ou numa pós-graduação em que você sabe que ele é na modalidade EAD, geralmente há o encontro presencial e as provas, as avaliações temporárias aí no ritmo de cada curso. Pode ser mensal, bimestral, né? Mas as provas são obrigatoriamente presenciais ou feitas no polo ou na matriz da instituição que oferece. Agora, nós temos também um fator interessante que são os cursos semipresenciais, né? Que as instituições estão adotando já com mais frequência. Então, daqui a algum tempo ele vai ser presencial, mas ele pode começar sendo semipresencial. Ele tem uma parte à distância e uma parte presencial. Por exemplo, cursos que você tem uma vez por semana, a obrigatoriedade da presença, né? Ele é um curso semipresencial, né? Ele tem que ir lá com mais frequência presencialmente e tem uma parte à distância. E tem também um recurso que as instituições estão usando hoje que é o 20% à distância. Então, o curso é normal, é um curso presencial, mas o MEC autoriza que as instituições ofereçam uma das disciplinas, por exemplo, 20% da carga horária à distância. Então, vamos supor que você tem aula de segunda a sexta, um dia da semana ele é à distância, né? E isso tem sido bastante utilizado pelas instituições de ensino superior. O professor faz com que o aluno se organize naquele dia para que aquela disciplina, porque nem todas as disciplinas, às vezes uma disciplina que exige laboratório, que exige uma prática realmente presencial junto com o professor, daí não é possível. Mas certas disciplinas que o professor pode fazer a tutoria à distância, ela é feita só com a prova presencial e sempre à distância. Você acredita, como professor e também especialista nesse assunto, que possa ser uma tendência aí num futuro breve? Com certeza é uma tendência, né? Se a gente analisar um cenário mundial, né? As experiências mostram que outros países já estão bastante avançados em termos do uso da educação à distância. Experiências muito bem sucedidas, que vêm crescendo, inclusive com programas de pós-graduação, de mestrado, doutorado. Então, o Brasil hoje, ele segue essa tendência mundial. Dependemos, com certeza, dos recursos tecnológicos, de uma infraestrutura maior de rede, em alguns locais, né? Que a gente ainda tem uma qualidade de serviço para alguns locais complicadas. Mas é uma tendência até pela própria visão global de outros países com experiências bem sucedidas e com uma credibilidade muito grande. Entendi. O Brasil, ele tem uma grande variedade de cursos com relação ao ensino à distância ou ainda também falta muita coisa nesse sentido? Dentro dos cursos, nós podemos classificá-los em várias categorias. Nós temos, desde os cursos de extensão, que chamamos de cursos mais rápidos, digamos, desde um curso de 8 horas até a 100 horas, por exemplo, né? Um curso de extensão. 8 horas no sentido assim, se você vai receber o certificado, ele é equivalente a 8 horas. Você pode ter ficado lá 2 horas para fazer hoje, 2 horas amanhã, 2 horas depois, né? No seu ritmo. Então, são os cursos de extensão. Então, temos também os cursos, nessa modalidade, em quase todas as áreas há cursos de extensão, desde áreas técnicas até áreas de humanas, de aperfeiçoamento, cursos, modalidades que as empresas estão usando bastante, né? Para a educação corporativa. Fica mais fácil. Depois a gente até pode falar um pouquinho mais dessa parte da educação corporativa, porque é uma tendência muito grande das empresas usarem a modalidade do ensino à distância. E também, para os cursos de graduação, né? Que já são cursos com duração, ou de 2 anos, 2 anos e meio, né? No caso, os tecnológicos, ou os bacharelados de 4 anos, também já existe uma diversidade muito grande. Antigamente, a gente achava que só cursos da área de humanas, né? Mas temos aí os cursos da área tecnológica, que estão sendo oferecidos à distância com bastante... Tem dado certo. Tem dado certo. E principalmente também as licenciaturas, né? Hoje a gente vê muita experiência interessante com as licenciaturas sendo feitas. Então, o pessoal olha, nossa, eu vou fazer pedagogia à distância, né? Será que é bom? Com certeza, são cursos que estão sendo feitos com uma credibilidade muito grande, com preparo, né? Com um corpo docente preparado para atuar como tutor. E isso tem dado muito certo e atende a uma demanda muito grande de regiões que faltam professores, né? Essa questão do corpo docente é muito importante também, esse preparo, né? Existe essa preocupação? Essa preocupação tem existido por parte de todas as instituições que estão oferecendo em capacitar o corpo docente, né? Aproveitando, às vezes, o professor, ele tem um conhecimento muito grande em um determinado assunto, mas ele precisa ser preparado para atuar como ensino à distância, né? Porque é um pouco diferente a tutoria, a forma de acompanhar o aluno, ou uma coisa e você tem uma sala de 80, 100 alunos, né? De 60 e que você nem lembra o nome. E no ensino à distância é o contrário, você tem aquele contato individual. É mais fixa mais. É, fixa mais. Você já sabe, você vê a foto dele, você sabe quem é quem, né? Como que ele participou, se ele foi no fórum. Porque a todo momento o professor tem aquele compromisso de responder, de interagir. De interagir, exatamente. Então, ele está bem acostumado já, quem sempre pergunta, ou bem acostumado também com aquele que você disse, que nunca aparece para interagir também, né? Sem dúvida, é. Um curso bem preparado, usando todos os recursos, a não ser que seja, assim, só uma videoaula que está sendo divulgada maciçamente para várias classes ao mesmo tempo, aí a interação, ela é só por meio de pergunta e resposta via fax, chat e tal. Aí é uma coisa que a interação é menor. Mas no curso onde tem a web envolvida, realmente o professor conhece os alunos. Legal. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta a falar mais sobre educação à distância. Não saia daí, nós voltamos já.